Nesse vídeo eu vou logo para a notícia sem enrolação, então já deixa o seu like e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo do Vitória. O lateral esquerdo do Vitória, Guilherme Lazzaroni, passou por cirurgia após relatar dores na região adutora e pélvica. De acordo com o clube, o atleta iniciou a fisioterapia e deve voltar a campo por pelo menos 8 a 10 semanas. O médico do Vitória, em entrevista, falou, o atleta durante a temporada vinha com relato de dores em região adutora e bacia, realizou exames que constataram processo inflamatório e não melhorou com o tratamento efetuado. Após reunião do departamento médico, optamos pelo tratamento cirúrgico, relatou Luiz Felipe Fernandes, médico do Vitória. Lazzaroni foi titular do Vitória durante a campanha de acesso para a Série B e seu contrato com o clube espia é em abril de 2023. A equipe do Vitória está de férias e volta no dia 28 de novembro para o início da pré-temporada. O primeiro compromisso em 2023 será a pré-copa do Nordeste com a competição prevista para o Rio de Janeiro. E aí, torcedor, você acredita que o Vitória consegue montar um bom time para o ano de 2023 ou não? Me diz como está sua expectativa e se você confia na volta do Vitória para a Série A. Para mim, o Vitória consegue o acesso, porém, com muita luta e raça. Se inscreve no canal que logo volto com novas notícias do Vitória.